Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria fazer aqui um desabafo pra vocês de algo que aconteceu muito desagradável comigo, com minha esposa, né? Quando as pessoas falam mal da gente, tudo bem, não tem problema nenhum, mas quando falam mal, assim, dos nossos filhos, da nossa esposa, aí, gente, a dor é bem maior, sabe? E aí eu resolvi vir aqui, relatar pra vocês o que uma pessoa disse com minha esposa que não foi nada agradável. Eu acredito que as redes sociais, a gente não pode dizer tudo o que quer, tudo o que pensa, sabe? Porque existem os limites, e os limites precisam ser respeitados, tá bom? Só pra mostrar aqui uma coisa pra vocês, eu não tô dirigindo, gravando, é porque a imagem do celular está invertida, quem tá dirigindo aqui é minha esposa, certo? Então, veja só, eu tava fazendo aqui, eu gravei um vídeo de um pastor que teve, um apóstolo, que teve uma visão profética sobre o Brasil. Ele disse que viu um dragão sobrevoando a terra brasileira, e de repente, ele ficou muito preocupado com aquele dragão, porque até então ele não sabia do que se tratava. E de repente, o gravão encravava as suas garras sobre a nossa terra, sobre o nosso país. E aí, ele escutou uma voz, a voz do céu, né? E ele disse, disse ele que era a voz de Deus, que dizia assim, Diga ao meu povo, que não desistam, não parem de lutar, não parem de acreditar, de ir atrás dos seus ideais, porque eu estou com eles. E aí, ele ficou assim, meio que, sem saber de fato o que estava acontecendo. Mas ele via que aquele dragão, as garras daquele dragão, estavam prejudicando o Brasil. Ele disse que a partir daquele momento, começou a haver necessidade, escassez de pão. As pessoas começaram a padecer muitas necessidades, sabe? Em diversas áreas. E aí, ele ficou muito preocupado, porque aquele dragão ia destruir, ia acabar com o Brasil. Mas ele disse que, depois que ouviu essa voz, ele olhou para o céu e viu que surgiu uma águia. E essa águia era, muitas vezes, maior do que o dragão. E a águia encravava suas garras nesse dragão e puxava, arrancava esse dragão do Brasil. Certo? E isso é a visão profética do apóstolo. Eu esqueço o nome do apóstolo, gente. Pode pesquisar aí, que vocês irão encontrar esse testemunho. Foi agora, agora, esses dias. Aí, essa águia levava esse dragão para cima, para o alto. Para o alto. E ele pensava que a águia ia soltar o dragão. E o dragão deixaria de existir. Mas não, ela levou ele para bem alto. Para o alto. Mais alto que ela pôde. A águia é a ave que voa mais alto, gente. A águia voa em torno de 10 quilômetros. 10 quilômetros, sabe? É muito alto. E aí, quando chegou lá em cima, a águia começou a picar na cabeça do dragão. E quando chegou em um determinado momento, a águia tirou, né? Tirou. Jogou isso aqui no mar. E o corpo do dragão jogou na terra. E a águia deixou. E o dragão deixou de existir. Então, a interpretação da águia é que é a provisão divina sobre algo que vai acontecer no Brasil, ou que está acontecendo no Brasil. Cada um de vocês, eu dizia no vídeo, que tivesse a interpretação que quisesse. Mas que ele teve essa visão profética? Ele teve. E aí, as pessoas começaram a comentar, a águia é fulano, o dragão é fulano de tal. Mas eu não disse quem era o dragão e quem era a águia, certo? Cabe a cada um dizer o que pensa e o que acha. Aí, uma pessoa colocou assim. Sabe quem é o dragão? Vou dizer para você quem é o dragão. O dragão não é nada mais, nada menos que a sua esposa. Porque ela parece com o dragão. Ela parece com o dragão, a sua esposa. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha esposa. Aqui, ó. O dragão. O que é que ele... Tem mais. Tem mais. Disseram que era um dragão e que ela era cebosa. Porque a gente fez um vídeo lá, caseiro, e a pessoa disse que a panela estava suja. Tinha que limpar com bobril. Mas eu vou, quando terminar aqui, a gente vai chegar em casa e eu vou gravar o vídeo da panela para mostrar para vocês que não é sujo, que minha esposa não é cebosa. E que a panela não está suja. É porque estava queimada. Queimada e não sai. A panela é vermelha. Eu vou mostrar para vocês, certo? Fique aí que eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar. Eu lavando a panela para vocês verem que a panela não é suja, porque a minha esposa não é suja. Está aqui a mulher, gente, que ela disse que ela é um dragão. O que é que você diz, amor? Você sentiu o quê quando... Não, eu senti um pouco de raiva, né? Mas, como raiva não pertence a quem segue a Bíblia... Dá para ver você aí? Dá. A gente perdoa, né? E outra coisa, as pessoas têm que ter muito cuidado com essa questão de estar apostando, de estar acusando as pessoas na internet. Porque muitas pessoas, sei lá, não tem um psicológico muito bom, às vezes impressiona. Já aconteceu várias coisas, né? Com relação a isso. É verdade. Coisas graves. Coisas graves, como a filha daquela Valquíria Santos. É, o filho, né? O filho da Valquíria Santos, que partiu para a eternidade, né? De coisas que disseram com ela. Com ele. Ou com ele. Com ele. E cada um acha o que quiser. Eu não me acho um dragão, não. Mas, quem quiser achar, você não me achando... É, não, não acho, não. Então, você é linda. Tá ótimo. Você é linda. Linda e maravilhosa. Pois é, gente. Aí, ó. Eu vou... Fica aí. A gente tá indo ali para a universidade? É, para um laboratório. A gente tá indo para a universidade aqui da Facendo, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Né? E, quando terminar esse vídeo aqui, vou gravar um vídeo em casa, mostrando a panela que a pessoa disse que estava suja e precisava de bombril. E aí, eu fui justificar, dizendo, não, a panela não está suja, não. Não, isso aqui tá... Não, tá suja assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E todo mundo dizendo que não estava, né? Era. Várias pessoas dizendo que a panela não estava suja, estava tudo limpinho, que eu sei que estava. E ela ficou ainda relutando, dizendo que estava. Mas, problema dela, né? Fazer o quê? Deus abençoe ela. Pessoal, porque se tem uma pessoa que é limpa na terra, é minha esposa. Eu sei que outras pessoas são limpas iguais a ela. É o modo de dizer, né? Mas minha esposa é limpa. Certo? Não é cebosa de jeito nenhum. Tá bom? Já, já, a gente chega em casa e eu vou gravar o vídeo aqui pra vocês. Vai ser um vídeo só. Vou colocar aqui. Fique aí, por favor. Tá bom? Pessoal, como eu havia prometido que ia mostrar aqui a vasilha, olha. Que a mulher disse que era suja, que minha mulher era cebosa. Vou mostrar pra vocês que... É uma... É uma... Porque queimou. Não sai, olha. Não sai, olha. Essa daí, olha. Lá vai, amor. Passa o bombril aí pra ver se sai. Aí a senhora, muito educada, né? Ela disse que é cebosa. Porque não tem bobril na sua casa, não? Não sai, não, não. Não sai, gente, olha. Por quê? Tem velhinha, não vai sair. Por que que a gente tem essa vasilha? Porque é uma herança das mães da gente, entendeu? A mãe dela faleceu, a minha mãe faleceu. E as vasilhinhas que elas deixaram, a gente preserva tudinho, sabe? Entendeu? A gente guarda. Tá aí. Dá pra fazer comida do mesmo jeito, olha. Aí, não sai, não sai, olha. Tá bem limpinha, gente. Como a outra também. Agora aqui, qualquer dona do casa sabe. Não sai, olha. Que aqui era uma panela que era vermelha. Como é, amor? Diga. Qualquer dona do casa sabe. Que aqui era uma panela que era vermelha, com o tempo foi queimando. Justamente. A panela vermelha, com o tempo foi queimando. Pra sair de novo aí o bombril aí, olha. Não sai. Não sai, não. Com força, com força. Aí, com força, olha. Não sai, gente. Não sai. Isso aqui não é sinônimo de cebozeira, não. Que nem a mulher disse, né? De sujeira, não. É porque não sai. Acredito que toda dona de casa tem uma vasilha dessa em casa assim, que não sai. Não sai não pela pintada de fábrica. Essa é a tinta de fábrica. Queimou a tinta. Era bem vermelhinha. Era bem vermelhinha, olha. Entendeu? Então, aqui, passando, mostrando esse desabafo aqui, né? Minha vida. Olha, por dentro fez limpinha, olha. Não, por dentro sempre fez limpinha. Não, mas vamos dizer que o principal seria por dentro, se fosse pra relaxar aqui. Mas tá aqui, olha. Mostrando que não limpa. Pois é. Não limpa, não sai. Pra quem não tá entendendo, tá? Do jeito que tava naquele dia, bem areadinha. O vídeo é fazendo coxinha com massa de batata doce, né? De batata doce. Aí a mulher fez essa crítica, esse julgamento maldoso, e tá aí. Forte abraço. Tchau.